Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como que a gente importa aquelas pessoas que realizaram inscrições na sua atividade de extensão dentro da plataforma Inscrições UFSC para o seu Moodle Grupos. Você deve acessar a página grupos.moodle.ufsc.br e fazer acesso com o seu IDUFSC. Na página inicial do Moodle Grupos, você deve localizar o seu curso onde você deseja fazer a importação dos inscritos. Uma vez dentro do ambiente do curso, você deve clicar aqui nas opções do menu lateral esquerdo em Administração, depois em Usuários e por fim em Métodos de Inscrição. Ao selecionar Métodos de Inscrição, você vai ser direcionado para esta página. Neste caso, a gente já tem aqui alguns usuários inscritos dentro do espaço do Moodle. Então, aqui você vai ter o relatório de todas as inscrições realizadas. Então, aqui neste espaço foram inscritos 10 usuários de forma manual por CPF, que é aquele procedimento de inscrição em massa. 63 participantes via sistemas de inscrição UFSC, que correspondem a vocês, uma vez que este espaço que eu estou mostrando é o espaço do nosso curso. E sempre vai aparecer aqui o nome UFSC com um usuário, que é o criador do ambiente. O cliente é quem solicitou o espaço no Moodle Grupos. Dentro desta página, então, você tem que vir aqui na opção Adicionar Método e você vai selecionar a opção Sincronizar Corte. Pronto. Na página de sincronização de corte, você precisa, então, colocar um nome personalizado para a instância, como, por exemplo, cursistas, usuários, alunos, participantes. Algum nome que defina esse grupo de pessoas que você deseja fazer a importação. E aqui na opção Corte, que aqui está aparecendo inicialmente sem seleção, você deve buscar as pessoas inscritas dentro do formulário de inscrição que você pré-configurou. Então, aqui vão aparecer as opções de inscrições que você tem ativo dentro do sistema UFSC. E você pode selecionar uma daquelas opções que você selecionou, designar um papel. No caso, se for uma importação por um curso de extensão, você pode designar um papel de estudante. Ou se você elaborou um formulário de inscrição para o comitê organizador do evento, você pode colocar, por exemplo, o papel de editor ou de moderador. E, por fim, você vem e clica em Adicionar Método. Pronto. Os seus inscritos lá nos sistemas de inscrição UFSC foram automaticamente importados para o seu espaço no Moodle Groups.